O secretário de Turismo e Cultura de Bertioga, Ney Carlos, ele que mandou uma foto falando que vocês estão revolucionando a cultura e o turismo da cidade. Foram os prêmios, né? Acho que foi no ano passado. Bertioga ganhou um prêmio de Capital Cultural do estado de São Paulo e também Top Destinos Turísticos, campeão de ecoturismo. Esse último ecoturismo, campeão destino ecoturismo, foi por conta que a gente homologou, criou 12 trilhas de ecoturismo na cidade. E o Capital Cultural, por conta do investimento maciço. A gente está com milhares de crianças fazendo algum tipo de atividade cultural monitorada pela prefeitura. Seja cordas, balé, enfim, instrumentos variados. E o cenário cultural está bem aquecido no nosso município.